Cheguei, amores da minha vida! Tudo bom com vocês? Filó, docer da terra! Olha só, não deixe que ninguém roube os seus sonhos, é isso mesmo, eles são seus, então para de ficar contando aí pras pessoas, confiando demais, ó, fecha, como se diz, passa o zíper na boca e guarde pra você, porque os sonhos são seus, não esqueça disso. Isso, hoje tem uma receita poderosa, ó, de um chá incrível, o meu já está pronto, mas antes de te ensinar a fazê-lo, eu vou te dizer quais são seus benefícios e eu confesso que irá te ajudar bastante, mas antes, deixa o gostei, se inscreva no canal, quando se inscrever, já ative o sininho e clique em receber todas as notificações pro YouTube te enviar todos os meus vídeos. Filó, docer da terra! Olha só, o chá é poderoso, olha aqui, ó, conhece essa erva? Vou te dizer todos os benefícios dela, olha só, tem ação anti-inflamatória, destringente, cicatrizante, antioxidante, digestiva, olha só que bacana, diminui a retenção de líquidos, acelera o metabolismo, melhora a celulite da sua pele, é bom para a memória, não sabe o que que era ainda? Ajuda a emagrecer, diminui o inchaço, desincha por inteiro, sabia? É poderoso mesmo, ela é poderoso, diurético, natural, diminui a pressão arterial, diminui o fluxo menstrual, auxilia no tratamento de problemas renais e urinários, combate o estresse, ansiedade, nessa pandemia você anda muito ansioso, muito estressado, olha só, esse chá, eu já tô salivando porque eu adoro, vai te ajudar bastante, mas demais, mas demais, dá conta mesmo. Já ouviu falar na cavalinha, chá de cavalinha, nunca ouviu falar? Sua vovó nunca falou, minha filha, vai tomar meu filho chá de cavalinha, vai desinchar, ajudar a perder aí uns quilinhos, é isso mesmo. Lembrando que milagre só Deus faz, viu? Tudo depende muito da sua alimentação, da sua rotina diária, beba bastante água, porque isso sempre, gente, emagrecimento é um conjunto, e se o seu corpo está muito inchado, às vezes você está confundindo com gordura, porque se você fica muito parado, tende a você reter mais líquido ainda, certo? Então olha só o que você deve fazer, o meu já está pronto. Pegue 500ml de água, coloque 3 colheres de sopa, certo? Da erva de cavalinha, cavalinha você acha, em casa de produtos naturais, tem feiras, grandes supermercados, certo? 500ml de água, 3 colheres de sopa da erva de cavalinha, eu coloquei no meu, porque tudo eu amo por canela, certo? Um pauzinho de canela. Leve ao fogo quando começar a borbulhar, você desliga e tampa e deixa em infusão por 20 minutos. Essa bebida, você pode tomar ela, ela é bem bacana mesmo, depois das 3 principais refeições. Espere uns 20 minutinhos aí, e você pode estar tomando. Já deixou aquele like pra mim? Amo a filó mesmo? Deixa eu beber o meu aqui, porque eu também quero aí dar uma desinchada e perder alguns quilinhos. Ai, como eu amo esse sabor de chá, gente. Eu amo, sou doida, doida, doida por chá. Olha só, você pode tomar aí por uma semana seguida. Por que, filó? Porque ele é um diurético e você se tomar em excesso, você pode aí começar a perder minerais, aliás, coisas importantes para o seu organismo. Então, preste atenção, não exagere. Tudo quanto é coisa que é exagerado, dá errado. Então, preste atenção nisso, tá? É importante você tomar uma semana aí e você verá uma grande diferença no seu corpo, porque realmente é notável. Gente, quando a gente tá inchado, a barriga da gente fica grande, o estômago fica alto, as costas ficam dessa largura. Mas preste atenção, porque é muito importante você também observar se você está engordando muito ou se você está inchando muito todos os dias. Se estiver engordando muito, faça uma reeducação alimentar, faça algum tipo de exercício físico, mesmo que seja em casa. Plugue lá na televisão ou no YouTube, exercícios para fazer em casa, vai aparecer um monte. Movimente o seu corpo, porque é muito importante. Não esqueça, falando importante, de, olha só, me seguir lá no Instagram, está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial no TikTok, também Coisas de Filó Oficial. E não esqueça de ir no Facebook, compartilhar essa receita, porque muita gente está precisando do meu Facebook, Coisas de Filó. Olha só, diz aqui nos comentários se você anda inchando muito, ansiosa, ansioso, retendo líquido, engordando. Me diz qual é a sua situação e da onde você está me assistindo também, porque eu quero sempre te conhecer melhor. Já deixou aquele joinha, aquele coraçãozinho? Então vai aqui o meu coraçãozinho para vocês também, porque eu amo vocês demais da conta. Não esqueça disso, vice? Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho